E aí galera tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, lembrando se você não é inscrito já clica no botão vermelho e se inscreve aí, ativa o sininho e deixa seu like pro YouTube reconhecer que você quer receber o nosso conteúdo, beleza? Cara, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui um tipo de dedilhado incrivelmente top, cara, não é exagero não, dá uma olhada no vídeo, fica aí pra você conferir. Mas antes dá uma olhada na descrição que tem bastante informação importante, me segue lá no Instagram que tá rolando bastante sorteio no canal, cara, de vagas de curso, de várias coisas, cara, me segue lá, tá bem bacana, tá tudo aqui na descrição, bora pro vídeo. Beleza, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês em Ré maior, por quê? Porque, sei lá, é Ré maior, vamos tocar aqui em Ré maior. Vamos fazer primeiro uma sequência, uma sequência que é padrão aqui, que é normal, vai ser, o tom é Ré maior, a sequência vai ser Sol maior, Lá maior e Si menor, ok? É uma música meio pegada, tipo... Então, Sol maior, Lá maior e Si menor, uma música um pouco pegada. O que vai acontecer? A gente vai colocar efeito aqui, mas você vai falar, pô, mas já tá bem pegado, dá pra pôr um efeito bacana? Dá, velho. Um efeito que é simples, mas que tem uma sonoridade incrivelmente, tipo, uau. Então vai ser assim, ó, a gente pode aplicar em qualquer acorde, cara, saca só. Eu vou fazer aqui o efeito pra vocês e vocês vão entenderem a ideia, ó. Então tá, o efeito é bem simples. Eu dei uma exagerada aqui pra você entender realmente como é que funciona. É legal fazer com moderação pra não ficar enjoativo, não ficar chato, mas o efeito é muito bacana. Qual que é a ideia? Ó, eu tô no Sol. Tô fazendo acorde de Sol. Eu vou fazer esse dedilhado aqui, eu vou fazer o Sol, o segundo grau de Sol. E vou resolver na nota que eu quero ir, ou no acorde que eu quero ir. Ó. No caso aqui, você tem duas opções pra fazer esse dedilhado. Você pode ir até o terceiro grau ou até o segundo. No caso do Sol, eu vou até o terceiro, ó. Sol, primeiro grau. Lá, segundo grau. E Si, terceiro grau, ó. E resolvo no próximo acorde. No caso do Lá, eu vou até o segundo grau, ó. Lá, que é o primeiro grau. Si, que é o segundo grau. E resolvo no Si mesmo. Ó. Então, dependendo do ritmo da música, isso pode mudar e soar totalmente diferente, ok? Então. Então, ao invés de você fazer só um acorde, ó. Vamos pensar naquela música lá, é... Pai Nossa, aquela parte do é o reino. Sol, Mi menor. Ok. Então, a sequência. Sol, Mi menor, Si menor e Lá maior, ok? Vamos lá. Então, agora a gente vai aplicar esses efeitos aqui pra vocês, ó. Então, é um efeito bem simples que a gente pensa na... Na própria nota do acorde, que no caso, um exemplo, que era o Sol. Vou fazer o Sol. Lá, que é o segundo grau. Posso fazer o terceiro? Posso. Depende de como é o ritmo da música. E... Cair no próximo, no próprio acorde. Ok? Então, é uma ideia bem simples, cara. Mas que dá uma sonoridade incrivelmente bacana na música. Dá pra aplicar juntando as ideias que você tem, cara. E coloca isso aí junto. Cara, vai ficar incrível. Vai ficar muito bacana. E é isso aí, cara. Um vídeo bem simples. Gostou do vídeo? Deixa seu like, não é inscrito no canal. Se inscreve aí. E Deus abençoe. Falou. Até o próximo vídeo.